Composta por uma fornada de jogadores fantástica, a começar, por exemplo, por o António Simões, que foi bicampeão da Europa pelo Benfica e que foi elemento fundamental na seleção portuguesa que brilhou no Mundial de 76, o Fernando Pérez, o Crispim, o Rui, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, o Manoel Rodrigues, do Bouldense, o Oliveira Duarte, enfim, tantos outros jogadores que tiveram carreiras muito boas e que tinha, sobretudo, um goleador fantástico, um atleta de uma qualidade excepcional chamado Serafim. Era júnior do Futebol Clube do Porto, mais tarde viria para o Benfica pela transferência mais cara até então do futebol português. Serafim, que dos 12 golos que a seleção nacional conseguiu neste torneio, fez 9 golos, inclusivamente os 4 a 0 da final no Portugal-Polónia foram todos da sua autoria. Grande Serafim, saudoso Serafim. Não posso esquecer que o único elemento desses 16 jogadores que não estavam hoje conosco é o Serafim, que faleceu cedo demais e que foi realmente uma peça importantíssima nessa vitória. Basta lembrar que na final com a Polónia, no Estado da Luz, ganhámos 4 a 0 e os 4 golos foram do Serafim de uma forma que ele depois nunca mais voltou a atingir, quer na Académica, quer no Benfica. Em prol da sua memória, eu curvo-me para neste momento de emoção, de recordação, estamos todos vivos, menos o Serafim. Mas o Serafim continua conosco na lembrança dessa proença. O Serafim era um jogador fora do comum naquele tempo, um envio de uma explosão muito grande, um envio de uma complexão física muito grande para aquela época. Os jogadores normais naquele tempo tinham 1,70m, 1,71m, já eram... E ele era 1,81m, já eram... havia dois ou três jogadores, no caso do Jorge também, com 1,81m. Eram jogadores fora já daquele normal, daquela época. As bolas eram-lhe metidas ali de mão beijada e, automaticamente, era quase só empurrar. Mas não há dúvida que a força física dele também prevalecia muito nesta seleção. Há várias histórias à volta dele, visto que era um jovem de grande alimento, digo eu, porque ele não conseguia resistir quando sentava à mesa e que o prato não estivesse cheio. E há uma pequena história em Monteiro Santo que agora podemos contar, em que há um jogo que ele não se sente muito bem... Todos nós acreditamos que ele comeu demais, encheu o prato de bifes, num dia que jogámos contra a Itália, julgo é... Esteve mal e empatámos esse jogo. Depois, alguém divulgou esse abuso irresponsável por parte do Serafim e começámos a controlar. É um médico que controla e que avisa disso. Bom, vamos pôr dois bifes, não podes encher o prato, daqui as horas vais jogar. Ele rejeou, ele queria mais e a verdade é que ele apenas comeu dois bifes de uma forma controlada. Acontece que fez dois golos nesse jogo. Portanto, logo a seguir, no próximo jogo, ele já queria quatro bifes, que era para ver se marcava quatro golos. A verdade é que ele não comeu os quatro bifes, comeu apenas os dois bifes, mas fez quatro golos. Portanto, às vezes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou uma trai a outra. O mais importante é que, de facto, o Serafim contribuiu decisivamente para sermos campeões europeus. Estávamos em 1961, quando Portugal dava, por assim dizer, os primeiros passos nas suas conquistas no futebol europeu. E eram tempos muito diferentes do que são hoje em dia. Os transportes eram feitos em comboios rudimentares, sem condições. A instalação não era em hotéis de cinco estrelas, como acontece hoje em dia. Foi na Colônia Balnear Infantil do Século, ali perto do Estoril. Umas instalações sem grandes condições, com camas pequeninas para jovens, rapazes, em vez de grandes hotéis de cinco estrelas, como hoje acontece. E isso deu até aso a que a equipa italiana saísse de malas aviadas e fosse procurar um hotel na linha de Estoril, em vez de se sujeitarem a ficar nessas condições precárias. Havia a Colônia Balnear do Século, aqui na linha de Cascais, que era uma colônia feita para as pessoas com menos condições monetárias. E era mesmo para as crianças pobres, mesmo passarem as férias, irem o meio da praia. E essas instalações foram aproveitadas pela Federação para pôr ali uma série de equipas. nós tínhamos vários camaradas, e que eram camaradas, e o engraçado, fizeram uma parte da nossa equipa na primeira camarada e as equipas distribuídas pelo meio, e a outra parte da nossa equipa ficava na última camarada. O que era para fazer, digamos, uma recepção àquelas equipas. Com jogos, matraquinhos, flipas, e tudo. Não era preciso bilhagem, não era preciso moedas nem nada. A gente carregava a equipa para estarmos ali entretidos. Eram essas as condições. Acho que há uma equipa italiana que não achou que aquilo não era brincadeira nenhuma para eles, e foram-se embora, foram para o hotel. A Federação não tinha suficiente capacidade económica, e sujeitávamos-nos a ficar na colônia balneária infantil do século, que é uma alimentação de segunda classe, uma instalação fraca, que algumas seleções não aceitaram de bom grado. De qualquer maneira, podemos superar isso com um grande sentido de coesão, e foi essa coesão que nos foi possível aproveitar para chegarmos ao título europeu de uma certa repercussão. Quando lá chegámos, entrámos para ver as camaradas e verificámos que as camas eram pequenas, porque a colônia era para miúdos. Eu já na altura media 1,80 m, e havia vários colegas também na mesma altura. Tivemos que nos adaptar, dormi com os pés de fora, e lá lá, mas ao fim e ao cabo as coisas correram bem, porque ganhámos o campeonato. Nossos amigos italianos, que vinham com investimento à zurra impecável, olharam para os camaradas e disseram, não, nós aqui não ficamos. Pegaram nas malas e foram para o hotel do Estoril. O futebol tem coisas engraçadas, mas eu vou contar uma história que não tem nada a ver com o futebol, só para demonstrar às pessoas o que é que era as deslocações da equipa. Nós jogámos do Porto, viemos a Lisboa, jogar contra a Inglaterra, e depois voltámos a Braga. Fomos de comboio, naquele no rápido que havia até o Porto, e depois apanhámos um comboio do Porto para Braga, que isto é das coisas mais engraçadas. O comboio devia estar parado há não sei quantos meses, cheio de pó, todo em Madeira, os bancos todos em Madeira, para fazer aquele bocadinho do Porto a Braga. As pessoas que foram na viagem para Braga, fomos cá contar a França nesse jogo, quase ninguém se sentou, todo sujo. Fazia-se a brincadeira, iam à janela, fingiam que davam tiros cá para fora, parecia aqueles que somos do Oeste, os covoios, para passarmos coisas aqui no... Isto é só para dizer que jogávamos aqui, passávamos dois dias e íamos jogar a Braga, e depois vinham-se outra vez para encontrar a Espanha, à noite. Isto era assim, para baixo e para cima. Eu acho que isto era, isto é mesmo uma... Acho que eu diria, era uma brincadeira. E o curioso é que fomos campeões. Mas volto a dizer, fomos campeões porque era mesmo um grupo muito, 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 muito único. Senão era muito complicado. Quando nos lembramos desses tempos, quando impulsionamos aquilo que eram condições de outrora, não tentando cair nesta tentação de comparar com as duas, a verdade é que haviam limitações logísticas tremendas para o jovem poder participar em torneios de tanta importância e dar todo o seu rendimento. Viajado com boi da maneira como viajámos para a Colônia, balnear o século que ainda existe, mas que não tinham praticamente condições nenhumas, razão que outras equipas não quiseram lá ficar. Mas diria que também por causa disso, e porque a equipa teve sucesso, despontou o interesse e talvez a responsabilidade de perceber que as condições haviam que melhorar. E é também a partir daí que as seleções começam a ter outras condições que não tinham até à data. De facto, valeu a pena parar para pensar, valeu a pena investir naquilo que era, no fundo, a evolução e a afirmação do futbolista português. É justamente na Colônia Balnear Infantil do Século, onde teve instalada a seleção nacional, que aconteceram algumas peripécias, daquelas normais, uma partidinha pregada pelos colegas ao António Simões. De repente, viu-se todo nu na varanda daquelas instalações, virado para a marginal. António Simões queria, efetivamente, calçar umas sapatilhas, e eu estou escondido as sapatilhas. Mandei para o terraço, terraço esse, para ele ir lá pescar, como era pequenino, naquela altura, e eu, era grande, ele tinha que alugar uma montra que lá estava, uma janela, e ele, ao abrir a janela, meteu a mão, onde fez realmente uns rasgos na mão, onde é que trouxe sangue, quer dizer lá, ele olhou para a mão e começou a chorar, e eu disse-lhe para ele, na brincadeira, isso é, pá, amanhã não podes jogar, pá. Então, porquê? Então, estás a perder sangue, ficas fraco, pá, e ele amanhã não joga, é de certeza absoluta, e ele começou a chorar, é pá, não tinha o vídeo de espadilha e tal, e tal.